Bom galera, vou dar uma ligada aqui nesse carro aqui que ele já tá parado aqui, já tem um mês que tá parado aqui, desde quando eu cheguei de viagem que eu não liguei mais o carro e eu não gosto de deixar o carro parado esse tempo todo, deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver se vai estar tudo ok Olha galera, 30 dias parado, o carro nem piscou, pegou de boa Bom rapaziada, o carro tá aquecido, tá tudo certo, tá tudo ok aqui, agora eu vou estar mostrando pra vocês aí como é que faz a impressão do documento, muita gente me perguntou como é que faz a impressão do documento, é muito simples, vamos lá pro meu computador que eu vou estar mostrando pra vocês passo a passo Bom galera, já estou aqui no meu computador, eu vou mostrar aqui no site como que você vai acessar o site pra tá fazendo a impressão do documento, é muito simples tá, eu vou seguir passo a passo aqui, já vou mostrar a tela do meu computador e você segue exatamente esse espaço que vai dar certo aí pra vocês Bom galera, já na tela do meu computador, vou mostrar pra vocês aqui o site e passo a passo pra você estar fazendo a impressão do seu documento Bom, aqui você vai digitar portal de serviço do Denatran Digitou? Você vai cair nessa página aqui, você vai clicar nesse site aqui ó, portaldeserviço.denatran.serfpro.gov.br Bom galera, aí você vai cair nessa página aqui, você clica em veículo Você vai ser direcionado pra essa outra página aqui, que é da gov.br galera Se você já tiver um cadastro na gov.br, beleza, você só acessar aqui com o seu login e senha que você já vai ter acesso aos dados lá do Detran Se você não tem galera, é muito simples, você cria uma conta aqui, você digita o número do seu CTF, vai seguindo passo a passo aqui galera ó Dados cadastrais, validar dados, habilitar cadastro e cadastrar senha Clicou no Capture pra identificar que você não é um robô e avançar, beleza? Eu como eu já tenho um cadastro galera, eu vou digitar aqui o meu cadastro e vou estar acessando junto com vocês aqui, beleza? Mas é muito simples, é só você seguir aqui o passo a passo da Criar Conta que não tem segredo nenhum Avançar, vou digitar minha senha Vou poder digitar errado Aqui vai me dar um Capture Pra identificar que eu não sou um robô Beleza, você volta Pra aquela página anterior Bom galera, como vocês podem ver aqui, já apareceu pra mim aqui um veículo no meu nome É só clicar em cima galera, ó Tá aqui, todos os dados do meu veículo Se eu quiser imprimir o documento, eu não venho nessa parte de baixo aqui imprimir não galera Vem aqui ó, CRLV Digital PDF Beleza? Você clica nele Vai direcionar ó Já fez o download galera, ó Tá vendo aqui? Fez o download aqui em PDF Aqui eu clico ó Pronto, tá aqui meu documento Beleza? Aqui eu posso baixar no meu computador Pra deixar aqui ou posso fazer a impressão Tá vendo aqui galera? Posso tá fazendo a impressão aqui também Tá aqui todos os dados do meu veículo QR Code Pra que o agente de trânsito Faça a leitura aí Com o aparelho que eles tem né Ele faz a leitura aqui E vai identificar todos os dados do seu veículo aí Ah Damião, mas eu não tenho nenhum veículo no meu nome Onde eu vou? Você vem aqui galera, ó Baixar CRLV Você clica nele Beleza? Aqui você vai digitar O RENAVAN Do carro que você quer fazer a impressão do documento A placa E o código de segurança CRLV galera Que diacho é esse de código de CRLV Damião? Muita gente fica preso nessa parte aqui galera E é muito simples Eu vou deixar aqui uma foto aqui do DUT O famoso DUT tem esse código Você pega esse código Digita aqui galera E você vai ter acesso Ao seu documento normalmente Entendeu? Do veículo que você quer fazer a impressão Então é muito simples Muita gente fica perdida aqui com esse código É só ir lá pegar o DUT Digitar aqui Não tem segredo nenhum galera Faz o pagamento Do seu débito Junto com as taxas de recolhimento Que apesar de ter Um documento digital aqui A gente ainda continua pagando taxa de recolhimento Mas enfim Pagou Esse ano vai ser isento Acredito que ano que vem também O seguro DPVAT Então você não precisa pagar o seguro DPVAT esse ano Só o débito do veículo em si E o taxa de recolhimento Beleza? Então é muito simples galera Não tem segredo nenhum Você faz todo esse passo aí Passa aí que eu mostrei pra vocês Que você vai ter acesso aí Ao documento do seu carro E se você já tiver veículos no seu nome Automaticamente aparece aqui Não se preocupe Aparece aqui É só você clicar em cima E vai estar aí Todos os dados do seu veículo E você pode estar fazendo a impressão Normalmente Beleza? Feito isso Lembre-se de sair do site Galera Vem aqui ó Tá vendo? Vem aqui Sair do site Lembre sempre de sair do site Mas por questão de segurança mesmo Bom galera Você viu como é que é muito simples Você tá fazendo a impressão do seu documento Eu acabei de fazer a impressão do meu aqui Vou estar mostrando pra vocês aqui Ó Tá vendo? Fiz a impressão do meu documento Certinho Tá aí Agora eu vou Colocar no veículo E andar normalmente Apesar que eu tenho o aplicativo digital Tá? Mas eu vou Eu preferi imprimir aqui também Pra deixar no veículo Mas por questão de segurança mesmo Se a bateria do celular acabar Ou tiver sem o celular Eu estou com o documento ali no carro Tá? Pra estar Apresentando aí Pros agentes de trânsito Beleza? Tá aqui o documento Impresso Bonitinho Normalmente Beleza? Então é isso aí galera Muito simples Espero que tenha ajudado vocês aí Com essa dúvida aí Muita gente tava me perguntando Como é que faz a impressão Tá aí É muito simples galera Não tem segredo nenhum Beleza? Até os próximos episódios Tamo junto Fui!